E a dengue continua preocupando a região. Pelo menos 14 cidades já decretaram epidemia e 5 mortes foram registradas. 4 em Rio Preto e 1 em Guaraçaí. Outras 6 estão sendo investigadas, 3 delas em Birigui. A cidade está em estado de alto risco de epidemia e criou um esquema especial para atender a população. Aqui funcionava a brinquedoteca do pronto-socorro de Birigui. Mas agora o local não está para brincadeiras. A sala foi transformada em um ponto de acolhimento para quem está com sintomas da dengue. Pacientes com suspeita da doença são atendidos nesse espaço, que ganhou o apelido de dengário. Desde que foi inaugurado no comecinho do mês, o local tem recebido cerca de 40 pacientes por dia. Aqui a gente já instala o soro, já faz a medicação e colhe os exames de laboratório para observar como vai evoluir esse paciente, os exames de hemograma. Desde o início da semana, seu Orlando não tem se sentido nada bem. Por isso, ele não perdeu tempo. Veio mais rápido que pôde ao dengário, para receber o tratamento adequado. Dor no corpo, frio, tosse, vomitei, olho passivo, nossa, um monte de coisa. Tudo aconteceu hoje. O senhor está achando do atendimento aqui? Muito bom, pela primeira vez que eu estou usando aqui, né? O mesmo aconteceu com o Valdir. Ele tem 57 anos e já carrega um histórico de dengue. E é a segunda vez que o senhor diz que sente esses sintomas de dengue, né? É ruim? Ah, é péssimo. O que o senhor sente? Ah, sente muita dor no corpo, febre, diarreia, né? Ela é terrível. Birigui também ganhou mais um dengário neste mês. A partir de agora, o BS1 da cidade, mais conhecida como Corujão, também vai realizar o procedimento de hidratação em pacientes que estão com suspeita de dengue. Inicialmente, o atendimento vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mas, se a demanda aumentar, isso pode mudar. A gente teve que improvisar, né? Para poder atender. E aconteceu o que está dando certo. Graças a Deus, está dando certo. O novo espaço tem macas, cadeiras e vai ser o local referência para o atendimento de outras unidades básicas de saúde. Atualmente, Birigui está em alerta máximo quando o assunto é dengue. O nosso cenário epidemiológico é de alto risco para a epidemia de dengue. E nós já temos vários casos registrados. Já temos 231 casos positivos e 879 notificações de casos suspeitos de dengue. Nós registramos três óbitos suspeitos que ainda estão em investigação, aguardando resultados de exame para confirmação ou para serem descartados.